Essa é a música nova, mulherada vai. Você falar que tem uma barra na mulherada vai. É essa, é essa que estão pedindo. Você falar que é roupa em barra na mulherada vai. Também, é essa aí. Se rolar beijo na boca, a mulherada vai. Se eu levar meus amigos aí sim, a mulherada vai. Vai mesmo, aí vai mesmo. A letra da música é... A mulherada tá mandando na rapazada. É essa aí que estão pedindo. A mulherada tá querendo sair de casa. É, tão querendo sair. A mulherada já cansou de ficar na cozinha. A mulherada tá querendo sair sozinha. A caralho já botou o homem no chinelo. A mulherada aprendeu até a bater o macaco. A mulherada hoje manda mais do que a gente. Tem até uma mulher que virou presidente. Na hora que ela souber dessa música, ela vai me chamar pra ser assessor dela. Aí eu botei lá. Não esquece a minha cachaça, cara. Se fala que tem balada, a mulherada vai. Se fala que é open bar, a mulherada vai. Se rolar beijo na boca, a mulherada vai. Se fala que também boa, a mulherada vai. Se fala que tem balada, a mulherada vai. Se fala que tem balada, a mulherada vai. Se fala que é open bar, a mulherada vai. Se rolar beijo na boca, a mulherada vai. Se leva a minha galera, a mulherada vai. A mulherada tá mandando na rapaziada. A mulherada tá querendo é sair de casa. A mulherada já cansou de ficar na cozinha. A mulherada tá querendo é sair sozinha. A mulherada já botou o homem no chinelo. A mulherada aprendeu até a bater o macelo. A mulherada hoje manda mais do que a gente. Tem até uma mulher que virou presidente. Se fala que tem balada, a mulherada vai. Se fala que é open bar, a mulherada vai. Se rolar beijo na boca, 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 a mulherada vai. Obrigado.